Estou com Deus Estou com Deus Presente à morte, Pat Sob a lua Tu me viste porque Me perseguiste Senti à perda. Estou riso triste Em breve será como antes, eterno instante semelhante a lua que mata, traz dor ao poeta, eterno instante semelhante a lua que mata, traz dor ao poeta. Faquetas a mão, destino de estrela, postes o melhor, pare o tempo, solução, contra a vontade, desalinha solidão, descarte sem necessidade essa viver full noturna que fascina. Naquela esquina pete sua moto, viagem soturna ali termina. Crocodilos ou aguardão, artistas ou saudão, chuvas oceânicas ilundam. O paraíso e o corteio invadem a tua pista, no banimé sem timidez. Crocodilos ou aguardam, artistas ou saudão, chuvas oceânicas ilundam. O paraíso e o corteio invadem a tua pista, no banimé sem timidez. O paraíso e o corteio invadem a tua pista, no banimé sem timidez. O paraíso e o corteio invadem a tua pista, no banimé sem timidez. O paraíso e o corteio invadem a tua pista, no banimé sem timidez. O paraíso e o corteio invadem a tua pista, no banimé sem timidez. O paraíso e o corteio invadem a tua pista. O paraíso e o corteio invadem a tua pista, no banimé sem timidez.